Fala galera, aqui quem faz é o Pedro trazendo mais um vídeo da série do Roblox Que é do Ultimate Driving, galera hoje vou tentar ganhar outro carro E galera, esse episódio ia sendo eu e Benro a gente numa corrida só que não deu E eu não sei porque o Benro não tava expulado Então vou tentar ganhar outro carro porque eu tô com 4 mil de dinheiro Eu tô com quase 2 mil Eita, nem vi Ixi Já pontei na água Agora tá na água Tá muito escuro Só deixa eu agitar uma coisa, deixa eu ver se dá, ah não dá Tô subindo numa montanha, pronto Já subi aí eu vou procurar O lugar onde pega o carro porque deve ficar um pouquinho Tanta galera, já cheguei, já tá de dia aí, já tá médio agora Aí deixa eu ficar com 5 mil aí eu vou dar outra carro Tantando 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 Já tô com 5 mil, mas espera Se meu carro ocorrer outro acidente aí eu vou ganhar outro carro Eita, eita, eita Tantando 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 Deixa eu ver se é no outro lado Não Agora no último Não, não, não Eita Meu carro tá parado Não sei porquê Ai, ai Agora bugou Deixa eu sair Agora deixa eu entrar Tá bugado Oxi, não tá andando Oxi Então deixa eu Tentar tudo Tentar Eita Eita A casa tá pegando fogo Agora ela se aproxima Não sei não que nem A casa tem fogo Mais uma próxima Casa de papéis Porque eu não vou comprar Uma coisa que eu tinha suficiente Para comprar Uma casa Eita Eita Não, não, não Tá quase Onde é barril Tá muito grande Eita A casa Ela se aproxima Eita A casa A casa Esse custa R$6.000 Esse R$9.000 O Jeep ainda não Mas só deixa eu conferir uma coisa Eita, então Não dá pra comprar esse E esse só R$6.000 Então deixa eu ficar com R$6.000 Aí sim Ainda vai Nesse episódio eu vou comprar ainda Esse carro azul Eita, tá bugado Agora sim Não, não, não Eita Não, não, não Não, não, não Deu uma ponte ali em cima, deixa eu subir. Ok? Não! Eita, ainda bem que ele é fechado. Então deixa aí embaixo. Tá muito devagado de ré. Agora sim. Eita! Não quer cair na água. Por pouco. Eita, tem outra entrada. Não! Ai ai, meu carro. Deixa eu colocar a primeira pessoa para ver se isso vai ser resolvido ou não. Só deixa eu ver agora. Eita! 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 Eita!